Olá, tudo bom? Eu sou Fábio Pereira. Esse carro é um Ford Fusion 2013, tá? Se você tem um Ford Fusion, um Ford Edge, qualquer carro que esteja desbloqueado, queira botar na TV, DVD, qualquer coisa que você queira fazer de acessórios, liga pra gente, tá bom? Desbloqueio de tela, de DVD, televisão digital, câmera de ré, sensor de acionamento, insufilme, tudo. Liga pra gente, a gente vai até a sua casa, na sua empresa, atendemos em domicílio, tá? Em todo o Rio de Janeiro, tá ok? O telefone é 3048-7465 e o celular é 7890-8411, tá? Não tire seu carro de casa, liga pra gente e a gente vai até você, tá ok? Ford Fusion 2013. Tchau.